Ghost Raccoon Wildlands, um imenso mundo aberto e um perigoso cartel de drogas, game já disponível. Falei pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo. E agora você confere os principais games que chegam nessa semana que vai do dia 16 até 22 de abril. E o grande destaque vai para o jogo baseado em Os Guardiões da Galáxia, a cargo da Telltale Games. Vale avisar que o game é baseado nos HQs da Marvel e não no mais recente filme que saiu nos cinemas. Sendo assim, as dublagens são de outros atores. A história é o ponto alto, assim como nos outros jogos da Telltale, como o aclamado The Walking Dead. O primeiro episódio chega para PC, Xbox One, Playstation 4, iOS e Android na terça-feira. E nessa semana chega também The Disney Afternoon Collection. Ela traz seis jogos remasterizados de adorados personagens da Disney dos anos 80 e 90, pura nostalgia. Os games rodam em 1080p e tem ainda novos modos de jogo. Alguns dos personagens são Tico e Teco e o Tio Patinhas com os Caçadores de Aventuras. A coletânea chega para PC, Xbox One e Playstation 4 na terça-feira. E outro remaster que chega nessa semana é de Full Throttle. Para quem não conhece, ele é um grande clássico da era de ouro dos jogos de point and click. E seu enredo gira em torno de um motociclista que tem a missão de escoltar o presidente da fabricante de motos mais importante do momento. Full Throttle Remastered chega para PC, Playstation 4 e PS Vita na terça-feira. E esse não é um remaster e sim um remake, The Silver Case. O game é do Suda51 de No More Heroes e saiu em 99 para o Playstation. A história traz um bando de assassinos em uma cidade colocando o jogador no papel de um detetive e um jornalista. O remake chega com gráficos em 1080p para o Playstation 4 na terça-feira. E tem mais um remake nessa semana, Wonder Boy The Dragon's Trap. O game é de plataforma 2D e traz novos visuais, música e até mesmo uma nova protagonista feminina. Além de mais níveis de dificuldade para quem curte testar suas habilidades. Vale citar que dá para trocar entre os gráficos atuais e os retrô a qualquer momento. Esse remake chega para PC, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch na terça-feira. E esses são os principais games que chegam nessa semana. E aí, curtiu? Ficou com expectativa para algum deles? Deixa o seu comentário e se você curtiu o vídeo, dá um like, compartilha com os amigos aí nas suas redes sociais para dar aquela força na divulgação. E claro, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Até mais, valeu e tchau!